Tá aqui, ó, tem pra B, ah, velho, como assim, velho, eu não apertei pra trocar de arma, cara, esse mouse aqui tá trocando de coisa, velho, não é possível, eu não apertei pra trocar de, até parece que eu vou tacar granada no cara dali, velho, nada a ver, cara, eu devo ter batido o dedo em algum lugar, não faz sentido, cara. Era bom, né?